Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Paranapanema SA em recuperação judicial, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos, vamos ver aí a situação da empresa. Vamos começar aqui pela DRE resumida, base anual, 4T23 contra o 4T22, depois base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022 e alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 55,8% de 166.726 para 73.683, uma queda de menos 93 mil. Os custos reduziram 60% de menos 574.671 para menos 229.815, redução de custos aqui, também redução aqui bem acentuada de receita, né? Com isso, o lucro bruto, no caso o prejuízo bruto aqui, passou de menos 407.944 para menos 156.132. Uma variação aí de 251.812, aparentemente uma melhora aí, né, de queda no prejuízo bruto, porém a empresa vem perdendo capacidade aqui, né? Receita vem colhendo bastante novamente aí, novamente. Despesas ou receitas operacionais passaram de despesas de menos 790.994 para receitas de 33.377, variação de 824.371. Com isso, o prejuízo operacional passou de menos 1.198.000 para menos 122.755, variação aí de 1.076 ou uma melhora aí de 89.8%, né? Ou queda aí no prejuízo operacional. Resultado financeiro líquido passou de menos 1.044 aqui, despesas financeiras para menos 93.278. Uma queda de 91,1% aí das despesas financeiras ou 950.937. Com isso, o resultado antes dos tributos passou de menos 2.243.000 aqui, prejuízo para menos 216.000. Uma melhora aí de 90,4% ou 2.027 aí de variação. Novamente aí, né? A receita vem colhendo bastante, apesar de certas variações positivas aqui e quedas em prejuízos, a empresa vem perdendo bastante capacidade aí com a queda das receitas, ok? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 4T22 com prejuízo de menos 2.232.000 para menos 215.527. Uma variação aí de 2.016 ou menos 90,3%. Atribuída aos sócios controladores de menos 1.991 aqui de prejuízo para menos 215.528. Variação de 1.775.000 ou menos 89,2%. Novamente aqui, apesar destas variações aí positivas, né? Em queda e nos prejuízos, a empresa vem perdendo bastante receita, bastante capacidade. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 62% de 193.672 para 73.683 aqui na base trimestral também, queda bem acentuada de receita. Os custos passaram de menos 297.648 para menos 229.815, uma queda de 22,8% ou 67.833 de redução aqui nos custos. Com isso, o prejuízo bruto aqui passou de menos 103.976 para menos 156.132, um aumento aqui no prejuízo bruto de 50,2% ou menos 52.156. Já que houve aqui queda de receita, os custos caíram, porém, a queda da receita foi bem mais acentuada aqui, né? Menos 119.989 contra um ganho aqui, uma redução aí nos custos de 67.833. O lucro operacional no caso prejuízo passou de menos 137.225 para um prejuízo operacional de menos 122.755, uma queda de 10,5% ou 14.470 de queda no prejuízo operacional ou melhora, digamos assim. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos 251.262 para menos 93.278, uma queda aí de 62.9% ou 157.983 de melhora aqui nas despesas financeiras. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de menos 388.487 para menos 216.000. Uma melhora aí de 172.453 ou menos 44,4% aqui na queda aí do prejuízo antes dos tributos. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 3T23 com lucro líquido e também aqui atribuído aos sócios controladores, aqui arredondando tudo, de prejuízo de menos 382.250 aqui nos dois para menos 215.528 aqui arredondando tudo também. Uma redução aí de 43,6% aqui no prejuízo ou 166.722 aí. Então aí estamos vendo aí muitos desafios, né? Apesar de certas variações positivas aqui, a empresa vem perdendo bastante capacidade. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, 2022 para 2023. A receita caiu 51,5% de 2 bi para 972.819, uma queda de 1.033. Os custos caíram 46,9% de menos 2 bi, 504.000 para menos 1.330.000, uma queda aí de 1.173.000. Redução nos custos, já que a receita aqui reduz, né? Produção reduz, faz sentido os custos reduzirem também, né? Com isso, o prejuízo bruto passou de menos 498.164 para menos 357.885, uma queda de 28,2% ou 140.279. Despesas receitas operacionais caíram 55,9% aqui no caso despesas de menos 905.513 para menos 399.397, uma queda aí de 506.116 ou redução aí nas despesas operacionais. Com isso, o prejuízo operacional caiu 46,1% de menos 1 bi, 403.000 para menos 757.282. Uma queda aí de 646.395 aí ou melhora aí, né? Queda no prejuízo, melhora do prejuízo. Resultado financeiro líquido. Despesas financeiras caiu aqui 52,8% ou melhorou 52,8% passando de menos 1 bi, 314.000 para menos 620.000. Uma queda aí ou melhora de 66,94.106. Com isso, o resultado antes dos tributos passou de menos 2 bi, 717.000 para menos 1 bi, 377.000. Uma queda aí no prejuízo de menos 49,3% ou 1 bi, 340.000 aí de melhora. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com prejuízo de menos 2 bi, 691.000 para menos 1 bi, 389.000. Uma queda no prejuízo de 48,4% ou 1 bi, 301.000. E aqui atribuído aos sócios controladores de menos 2 bi, 701.000 aqui de prejuízo para menos 1 bi, 389.000. Uma queda aí de 48,5% ou 1 bi, 311.000 de redução aí no prejuízo aqui também atribuído aos sócios controladores. Então aqui nos 12 meses, apesar de vermos algumas variações e algumas certas melhoras, né? De reduções aí em prejuízos, temos que ver que elas estão aí em proporção com a queda da receita, ok? Porque a empresa vem perdendo aí capacidade de produção, de gerar receita. Muito importante manter isso aí na perspectiva correta. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 4,26, com base na cotação R$ 3,62, uma queda de R$ 0,64 ou menos 15%. Um ano antes elas valiam R$ 5,31, com base na cotação R$ 3,62, uma queda de R$ 1,69 ou menos 31,8%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 5,06 e fecharam o ano valendo R$ 4,67, uma queda de R$ 0,39 ou menos 7,7%. Então aqui ela vem acumulando aí uma queda de 31,8% de um ano pra cá, ok? E a receita caiu menos 51,5%, ok? Eu vou apenas observar a receita aqui, porque de fato é o único número aqui que saiu do positivo para o positivo, né? Então é importante observar aí a receita, porque ela acaba sendo aí o guia, né? Sem receita aí ou com receita encolhendo, tudo fica mais difícil, hein? Vamos observar aqui então o gráfico. Vamos lá pro começo, 2023, aqui na primeira semana de 2023, com a ação aí na casa dos R$ 5,10. E aí deu uma subidinha aqui, mais um pouquinho, né? Na primeira e segunda semana e voltou a corrigir, passou a cair novamente. E aqui foi pegando um pouquinho de movimento de mercado, antecipando aí, quero dar a Selic, porém os resultados precisam ser bons, né? A gente vê aí ações subindo, momentos aí de movimento de mercado, porém sempre olho nos números também, né? Muito importante observar os números. Vamos ver ali a passagem do 4T22 para 1T23, depois vamos voltar ali no gráfico. Aqui do 4T22 para 1T23, a receita passou de R$ 166.726 para R$ 441.916. E o prejuízo passou de R$ 1.991.000 para R$ 178.892. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 40,4% de R$ 441.916 para R$ 263.546. E o prejuízo de R$ 178.892 para R$ 613.262. Do 2T23 para o 3T23, a receita passou de R$ 263.546 para R$ 193.672. Uma queda de 26,5% e o prejuízo passou de R$ 613.262 para R$ 382.249. Então aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Vamos aqui observar os semestres agora, sempre importante ver semestres também. Aqui do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de R$ 705.462 para R$ 267.356. E o prejuízo de R$ 792.155 para R$ 597.777. Importante observar que, mesmo vendo aqui uma queda no prejuízo, temos também que ver que a receita caiu bastante. Então sempre observando aí, receita e prejuízo no caso aqui. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$ 641.236 para R$ 267.356. E o prejuízo passou de R$ 2.308.000 para R$ 597.777. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de R$ 1.364.000 para R$ 705.462. E o prejuízo aumentou de R$ 392.644 para R$ 792.155. Então, olho na receita aqui, que vem caindo constantemente. Vamos ver os 12 meses aqui agora então. 2021, 2022 e 2023. Aqui de 2020 para 2021, a receita subiu 9,8% de R$ 4.293.000 para R$ 4.714.000. E o prejuízo de R$ 0.861.603 para R$ 0.801.105. E aqui, 2021 para 2022, a receita caiu 57,5% de R$ 4.714.000 para R$ 2.000. E o prejuízo de R$ 0.801.105 para R$ 2.701.000. E aqui já observamos, 2022 para 2023, olhamos aqui no gráfico que a receita e os resultados vêm tendo problema há um certo tempo já. Observamos aqui 2017, 2018 e antes ali também. Então, faz muito tempo aí que a receita vem sofrendo desafios e está com prejuízo aí há bastante tempo. Então, a gente vê aqui no gráfico já há um bom tempo aí, tempos mais modernos aqui, a partir de 2016, 2017, quedas constantes. Aqui em 2019, a bolsa teve movimentos totalmente fora dos padrões, fora dos costumes ou das lógicas. Não somente aqui em relação a Paranapanema, mas em geral aí no segundo semestre de 2019, a bolsa subiu muito, estava muito cara e aí veio a pandemia, derrubou tudo, corrigiu tudo. Porém, estes movimentos aqui de altas muito expressivas têm que sempre ser observados com muita atenção, muito cuidado. Você vê aqui uma alta expressiva, correção. E aqui antes da pandemia, ok? Aqui você vê alta expressiva, correção. Então, sempre cuidado aí, observando os candles aqui, os gráficos, observando os números também, porque já fazia um bom tempo aí que a empresa vinha passando por dificuldades. E observando aqui, através dos números aqui nos gráficos, está bem claro isso. Vamos ver aqui então alguns indicadores para finalizar esta parte aqui, deixar por últimos indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 24,55. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,62. Peman 3. PL, últimos 12 meses negativo, menos 0,15 em função dos prejuízos. PSR, 0,21. Apesar de baixo aqui, tem que ser levado em consideração aí em conjunto com os outros indicadores também, que não estão muito bons. E o prejuízo aí, né? Que não está ajudando bastante também, hein? PVP, menos 0,05 aí. Em função do valor patrimonial aqui, por ação negativo, menos R$ 74,61. Então, a ação está com PVP negativo aqui. Não é nem desconto, está negativo mesmo. Retorno sobre o patrimônio líquido, apesar da fórmula aqui estar indicando um resultado positivo, estamos com prejuízo aqui, últimos 12 meses, e o patrimônio líquido está negativo, ok? Menos 4B, R$ 223,000. Então, temos aqui um valor patrimonial por ação negativo também. Então, aqui o patrimônio líquido do 3T23 para o 4T23 passou de menos 4B, 0,07 para menos 4B, R$ 223,000. O capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23. O número de ações aumentou um pouquinho aqui. O valor de mercado, R$ 204,920. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 93.278. E a empresa possui um grande prejuízo acumulado aqui, de menos 6B, R$ 426,000. E aqui a alavancagem está negativa, porque estamos com patrimônio líquido negativo, ok? Dívida líquida positiva, patrimônio líquido negativo. Então, a empresa possui aí muitos desafios pela frente, ok? Bom, sempre importante observar os números aí. Todo mundo quer que a empresa se recupere. Uma empresa é muito querida no Brasil, tradicional. Queremos que ela se recupere. Porém, temos que ser realistas em relação aos números, ok? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à Paranapanema. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. Sucesso na recuperação da empresa. E até a próxima.